Pensei de sair no soco com gente que veio tentar me roubar, numa delas eu quase fui preso, porque eu bati muito no cara, entende? Então, foi esse tipo de coisa. Como é que foi essa história aí, dessa treta? Foi, eu tava vendendo salgado, isso era final de expediente também, e aí um cara chegou pra me roubar, mano. Ponto a arma na minha cara assim, ó. Menor, não sei o que, desce da bike, não sei o que, é um assalto. Eu falei, calma aí, irmão, deixa eu pegar aqui os bagulhos, não é que ele pegou, já virei a pesada nele, irmão. Tu, e calma pro chão. Irmão, na hora que ele caiu no chão, eu peguei uma Monark, uma Monark véia, grande, pesada, eu desci a bike assim nele, igual meteoro de desgraça, pau, só bicicletada. Irmão, possuído, ó, só aqui, a bicicleta que desce, cabeça que baixa, cabeça que desce. Monark, só o pneu daquela porra, apesar de ser uma porra. Nossa, e eu desci na bicicletada no cara, não me passa uma porra de uma viatura, e me prende tu. E prende eu. Irmão? Eu falei, irmão? Sou eu, mano? O vendedor de salgado, filho da puta? Porque os caras tem aquelas, não sei como é que fala, pico ou ponte, não sei como é que fala, base de polícia. Só que aquelas pequenininhas. E, mano, esses mesmo guarda que me viu, eu falei assim, mano, sou eu, cara aí. Aí eles falaram, o que que tá acontecendo aí? Você tá batendo no cara? Falei, olha ali no chão ali, ó, um 38 velho enferrujado, aquela porra ia matar o cara de teto, se me matasse na bala. Aquela porra mesmo enferrujada, não fala não, viado, aquela porra. E aí eu falei, ali, mano, o cara vem me roubar aí, eu tô batendo nele. Ele falou assim, mano, não pode ser assim e tal, me levou pra assinar os bagulhos, mano. Pode ser assim, não, tem que deixar. É, mano. Já vai te matar e levar tudo. Então, mano, ali foi onde eu aprendi a virar homem.